Vou usar a tinta Schalke da Acrilex 859 Areia Rosada. Uma esponjinha e vou passar em toda a peça. Três horas depois, eu vou pegar a tinta, chacoalhar bem e passar uma segunda de mão. Com a esponjinha, vou carregar e fazer uma segunda de mão para cobrir 100% o vidro. Com a tinta Graffiti da Acrilex, com o pincel 916 da Keramix e com o auxílio de uma espátula, eu vou espirrando a tinta em todo o vaso. Vou secar. Vou repetir o processo agora com a tinta da Acrilex na cor preta. Com o pincel 916, uma porção bem generosa de tinta, a espátula. De longe, eu vou espirar a tinta. Agora, uma demão de verniz. A demão de verniz bem leve, com o médio de túnel, na cor marrogan, com a cor Schalke. Agora, vou pegar o coração, passar a tinta. Vou passar um fio dobrado de sisal, passo aqui em meio, dou uma laçada, prender aqui no vidro. centralizo e vou traçando a tinta. Vou traçar mais uma, solto, dou um nó aqui embaixo. Se quiser gostar de laço, pode dar um laço aqui dentro. Então, vou passar um fio aqui em meio, dou um Brofre cabrote. E dou um body sai próximo faseots, eu vou lembrar pane livre. Vamos lá. E dou um por nered, vou passar um fio cozinha de nós. com 10 pontos, E aí Show sicka deition, E aí Show us D turma트 não faz aproveitação, A CIDADE NO BRASIL